Fala amigos da Red Globo, só que não, seja sempre bem-vindo ao meu canal do YouTube, eu sou Wesley Valadão, gameplay de FIFA 20, não é o 21, desculpa aí galera, não é o 21, vou pagar quase 300 reais no treco daquele lá, é tipo, não muda quase nada, espero que vocês gostem, comentem, compartilhem, se inscreve no meu canal, por enquanto 269, quer dizer, 67 inscritos, se eu não me engano. Eu vou fazer uma prévia aqui do campeonato italiano de Inter de Milão e Milan, ok, o Milan está em segundo colocado do campeonato italiano, vou fazer uma formação aqui, colocar uma tática aqui recuado, que eu não, parece que eu levo vários gols aqui, meu problema é na defesa aqui no FIFA 20 também, certo? Só que aqui, ó, aqui, pra quem não sabe, acho que o Ibrahimovic ainda está, deixa eu dar uma pesquisadinha aqui no Google, né, se o Ibrahimovic está mesmo no Milan, certo? Aqui no celular, enquanto isso eu vou, acho que eu vou colocar o Castilejo, pra um pouco voltar pra defensiva aqui, o Rebic, Rebic, também ficar pra defensiva, o Hernandes, não participar do ataque, eu meio, mais ou menos, aprendi algumas coisas aí no YouTube aí, de como jogar o FIFA 20, certo? E Ibrahimovic aqui, aqui no Google, até o corretor me sugeriu aqui, certo? Vou ativar o Wi-Fi rapidinho aqui no meu celular, temporariamente sem Facecam, galera, então, É uma pena que o FIFA não tem como jogar o... não tem como jogar simplesmente o Brasileirão certinho E até mesmo seleção, galera, esse EA Sport tá uma cagada, viu? Tá um cocô, né? É, vou colocar o Paquetá no lugar do QSE ou que Benasser... É, porque são volantes, né? No caso, né? O Cacileiro, vou colocar aqui um pouquinho, né? Certo? E tem o editar planos aqui, certo? Vou, posso ir no modo ultra ofensivo, né? Pra mim é muito mais complicado colocar assim, né? Então, esquema 4-2-3-1, né? Aberto, né? Quatro zagueiros, dois volantes, três meias, um centroavante, que é o Ibrahimovic, né? No caso, pode ser. Então, não sei como é que vai vir, o Inter de Milão, ele vai vir com três na zaga, né? E cinco no meio, campo, se eu não me engano, e dois no ataque, se eu não me engano, é isso mesmo? Eu vou iniciar a partida, tá no lendário, não sei, eu vi aqui no Google que vai ter Inter de Milão, né? Certo? Inter de Milão e Milan, certo? E o Milan vai ser, simplesmente, o visitante, ok? O que eu tenho que fazer mais de importância aqui? Ocultar, claro, aquele modo treinador lá, acho meio chato também, na verdade. Vai jogar no próximo sábado, já 17, né? Inter de Milão e Milan. Faça o maior número possível de gols em situações diversas de ataque. Dica em, tente trocar passes com seus companheiros para criar oportunidades de finalização. Cenário de ataque bronze. Certo? Enquanto eu estiver jogando lá, enquanto eu estiver jogando a partida realmente, Dependendo da jogatina, a minha voz estará ausente. E no momento está passando o Santos e Grêmio, né? Certo? Robinho está de volta ao Santos, para quem não sabe. E eu não sei que nem tem a narração dele, não. Thiago Leifert narrando em Caio Ribeiro. Não, é o vilane ainda. Eu nem sei se eu vou comprar o FIFA 21, porque não muda quase nada. Olha o Ronaldo, o fenômeno. O Ronaldo é orgulho para o Inter de Milão, orgulho para o Barcelona. Para o Barcelona também, né? PSG também, sei lá, Real Madrid. Lukaku Ibrahimovic. Se cruzar para o Ibrahimovic, é caixa. Se cruzar para o Ibrahimovic, é caixa. Creio eu. Se o Ibrahimovic chutar lá na entrada da área, da grande área ali, na entrada da área ali, me tem uma bicicleta meio capoeirista, o Mikongifu é gol também, hein? Bola em jogo. Eu vou colocar aqui, tática defensiva, voltar o ataque e pressão. Estou jogando o modo lendário aqui. Tá? Vamos tomar essa bola. E vai falar a formação aí. O time joga no 3-5-2. Fala aí 3-5-2. Quando funciona bem, é um esquema equilibrado, Thiago. Tem segurança defensiva e a bola chega a reduzir. Foi bem, goleiro pra espalmar. Estou jogando 5 minutos. A bola acabou saindo. O goleirão vai cobrar tiro de medo. O goleiro, quem é o segureiro do Naruma? Não é o Dida, infelizmente. Aqui no FIFA tem que ter passe rápido, né? Valorizar a posse de bola. Um amigo aí falou que... Que não tem uma tática, um... Aí, viu como é que é ruim ficar falando também? Não tem uma tática infalível, uma formação infalível. O nível lendário é foda. Goleiro. Eu lembro de Milan e Barcelona, cara. Na vida real. O Milan cercando o Barça, mano. Pra não marcar o gol. Eu tô jogando... O que eu tô falando? A minha voz estará um pouco ao zinte, né? Deixa eu ver. Eu tô com... Só tô com o Ibrahimovic no ataque, né? Zlatan Ibrahimovic. Ia tocar por cima, ia tocar por Ibrahimovic. Não, Fiote. Eu sinto dificuldade de jogar esse FIFA, mano. Que aqui no FIFA é o seguinte, pra marcar... Pra marcar, tem que tentar cercar com o L2. É, porque no PS é o seguinte, no PS, tem que ir pressionando o X, ele vai pressionando o X, ele já marca em cima. Agora no FIFA, parece que tem que correr, cercar com o L2, até mesmo o X. E aí, caramba. E outra, porque me dá mais raiva nesse FIFA aqui, que os caras dão uns passes de morto, mano. Dá uns passes tudo... Sabe, uns passes tudo... Tudo fraquinho, na verdade. Tem que ter... Tem que ter força na bola, na verdade. Na verdade, tem que ter força no toque também, e no chute. Ainda não me arrisco em jogar o Ultimate Team, galera, porque... Nem sei porque eu tô jogando no modo lendário, porque... Eu tenho que aprender a jogar o FIFA 20, o FIFA, né? Uma aula de visão de jogo, boa bola! Poderia ser uma boa saída pro ataque, só poderia. Não deu em nada. Saliano Blue! Primeiros movimentos do clássico de Milão. Ninguém melhor do que Caio Ribeiro, pra dar uma visão inicial, sabe? Todo de Milão, de Galacaba. Os clássicos em... Vendo a formação já de cara, assim, no início da partida, dependendo, tem que alterar a formação, entende? Olha lá, já vem três aqui. Vamos tocando, valorizando a posse. Vamos tocando. Ah, mano, é pro Ibrahimovic. É atrás da linha da bola, os volantes. O Milan, o Internacional, eu não sei qual posição ele tá no... A torcida cresce com o escanteio, porque o time tava com dificuldade pra chegar. Chance pra passar à frente. O Spam, o goleiro! Pegou na zaga! Dá pra ter encaixado em goleiro. O Internacional tá em quarto do campeonato italiano. Então tem como... Mesmo em quarto lugar, eles têm a chance de ir pro... Champions League. Quem tá em primeiro é o Atalanta. Vocês tão percebendo que eu não tô dando nenhum chute, né? Pode ser que... Com poucas finalizações eu posso marcar o gol. A chamada eficiência. Eficiência no chute. Mila tá com nove pontos, né? No italiano. E o Inter de Milão... O Inter de Milão tá com... Sete. Eu acho que eu vou alterar um pouco a formação tática enquanto tem o jogo do Santos passando. O Paquetá... O Paquetá, ele é o seguinte. Ele pode ser atacante também? Nem sei. Eu vou assim mesmo, galera. Porque o Paquetá, ele é meio campista, né? Então... E olha só. Acho que o Paquetá nem foi convocado, né? Pra jogar contra a Bolívia. Nas eliminatórias Brasil e Bolívia, né? Tocando a bola. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Azamoa. Christian Eriksen. Arriscou o cruzamento... Ah, sacanagem, mano. O Ariccim era do Inápolis. Importante abrir o Clacar e jogar em vantagem. Thiago, é um passo grande pra ganhar o jogo. Pois só no segundo tempo. Mas o Clacar está inaugurado. Tentativa de longe... Não adianta, o lendário é difícil Eu já não sei jogar muito bem o FIFA Vou ter que mudar essa formação Vou mudar essa formação Porque com um centroavante não dá Ninguém pode ser mais atacante Esse cara está todo morto Vou ter que improvisar com o Paquetá Esse aqui Não vou na aventura Pode entrar no lugar de quem? Mano, esse cara está morto Estão tudo morto, mano Rapaz Improvisão aqui, cara E as táticas? Já que estão perdendo aqui Estão no modo equilibrado Sei lá Rapaz Leu bem o adversário e fez o corte A Internacional conduz a bola com liberdade pelo lado do campo Se cruzar a direita é meio gol Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe Eriksen Daí dá pra cruzar, hein? Impedido não Mano do céu É isso que me dá raiva esses gols, mano Deixe, cara Ai, mano Sou muito ruim nesse FIFA, cara Jogando sem verdade Ele cobra muito, cara É um goleiro desgraçado Que defesaça do Randanovic Milagre Atenção para a cobrança Seria um belo gol de cabeça Mas o goleiro não deixou Saile, Maikens Bonaventura Corte feito Restam 20 minutos de futebol por aqui Azamoa Mandou um passe por cima na categoria Lautaro Martínez GOOOOOOOL Oh, que vergonha Parece que só tem um time jogando hoje, hein? Tem gente se preparando para entrar no time da casa, já, já Zlatan Ibrahimovic Bola fica com outro time Bola aberta na lateral Lautaro Martínez Mano do céu Um, dois, três gols para ele É o famoso hat-trick Vai pintando uma goleada histórica por aqui Acompanhou bem a jogada e fez o corte Esqueço, mano O da W, ó Eu perdi com essa vergonha Candreva Azamoa Olha o que ele está aprontando Cruzamento para o meio da área Até me confundi Tá um monstro passando a bola hoje Não erra Krozovic Ele levanta a cabeça Pode cruzar Não foi dessa vez A bola fica com a defesa Que vergonha Que vergonha Para ter ele nesse placar, hein? 41 de jogo Faltam 4 minutos Candreva Aí, estava ligado no lance Belo forte O problema O percentual de acerto dele nos passes Hoje está alto, hein? O problema Mesmo que eu pego o Barcelona E fico a metade de Milão Com a máquina Eu posso perder de qualquer jeito Cortado ali o passe no meio do caminho Porque é lendário Acabou 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 essa vergonha do carai 4-0, mano Deixa um gostei nessa minha derrota Comenta e compartilha E se inscreve no canal Por enquanto 267 Essa vergonha 5-0 7-0 5-0 6-0 7-0 9-300 11-200